Caro irmão, cara irmã, recentemente nós estivemos reunidos e celebramos solenemente a Vigília de Pentecostes e a solenidade de Pentecostes. Recordamos o primeiro cenáculo conduzido por Maria Santíssima. Ela reuniu os apóstolos em torno de si e aguardou o Espírito Santo, que foi derramado efusivamente sobre ela e sobre os apóstolos. Essa experiência a Igreja continua a experimentar. O cenáculo de Nossa Senhora é a oportunidade de contar com a intercessão de Maria, Mãe da Igreja, Mãe de Deus e Nossa. Todos conhecem o movimento sacerdotal mariano, ou alguns conhecem o movimento sacerdotal mariano, que foi criado pelo Padre Gobi, de saudosa memória. Eu soube que o Padre Gobi esteve em Pú por duas vezes. Eu tive a oportunidade, quando era padre, de acolher o Padre Gobi em Caruaru, no seminário, e participei três vezes de retiros internacionais do movimento sacerdotal mariano. Um deles foi justamente na época em que o Padre Gobi faleceu. Eu estava lá na missa de corpo presente do Padre Gobi. E agora, recentemente, eu encontrei o Otávio, que era secretário do Padre Gobi, que eu acompanhava em todos os momentos, e o Otávio manifestou o desejo de visitar a Diocese Sobral. Isso faz algumas semanas atrás. Perguntou se existia um movimento sacerdotal mariano na Diocese. Eu disse, sim, existe. Ele disse, eu gostaria de fazer uma visita. Depois eu soube que ele virá para realizar um retiro espiritual na Diocese de Tianguá, nos dias 21 e 22 deste mês. Então, eu me antecipei e o convidei para que no dia 20 ele estivesse aqui na paróquia do Ipú. Eu me dispus a estar presente e teremos, então, o cenáculo com a oração do terço, a leitura das meditações do Livrinho Azul e a celebração da Santa Missa. Você é convidado a participar conosco. Venha fazer essa experiência de Deus. Você que é devoto da Virgem Maria, Mãe da Igreja, Mãe de Jesus, Mãe de Deus e Nossa, reúna-se a nós nesse momento de louvor e de súplica à Virgem de Fátima. Será no dia 20 de julho, não é de Santana, como diz o nosso povo. Será no dia 20 de julho, às 5 horas da tarde, na Matriz São Sebastião.